A nossa vida, tanto o lado pessoal quanto o lado profissional, ela é focada apenas em uma coisa, resultado. O mundo não vai, ele não vai muito dar valor em potencial, como o meu amigo Teva fala, ele não tá nem aí se você fala quatro idiomas, se você já foi artilheiro de tantos clubes, vai lá, entra no campo e faz gol de novo. Tem dia que você não vai dar resultado, tem dia que você vai dar resultado. Não tem mal nenhum em você entender que a vida é uma jornada, velho. Para de viver sua vida como se estivesse competindo numa Fórmula 1. Tem cara que tá ficando doente porque quer chegar em primeiro sempre. Você vai ficar doente. Eu adoeci. Quem sabe da minha história sabe que eu só não perdi tudo porque eu ganhei uma depressão na minha primeira falência. Muitos sabem da minha história aqui. E se você não sabe e tá me assistindo agora, muito prazer. André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Que é assim que eu me vejo. Resultado. Foque sua vida na jornada. Mas lembre-se que nessa jornada você vai ter resultados bons e resultados ruins. O ruim, o que eu aprendi com o meu erro, meu Deus? Para de pegar um chicotinho e ficar se crucificando. Você quer brilhar mais na vida e nas vendas? Seja um eterno aprendiz. A vida é feita apenas de resultado. Se você hoje tá se sentindo fracassado, é porque talvez os resultados não foram legais. E cuidado, se você está se sentindo um bem sucedido, cuidado, a história da vida pode mudar. Se apenas teve uma vitória temporária. Então é resultado.